Oi meninas, tudo bem? Hoje a Mel tá aqui pra gravar um vídeo pra vocês, que é uma tag chamada Amigas E eu vou gravar com a minha amiga Lini Oi E a gente, tipo, cresce... não, não crescemos não, né? A gente se conhece faz muito tempo, muito, muito tempo Só que aí ela foi embora, me abandonou, foi morar lá na praia, né? Porque ela surfistinha agora Só que não E aí ela veio aqui pra São Paulo só pra me ver Só que não, né? Aí, então tá São dez perguntinhas que ela não pode olhar Vamos ver, né, se ela sabe Pergunta de número um Como se conheceram? Nossa, faz muito tempo Faz, que é no João Goulart No João Goulart E aí, eu lembro do dia que a gente tava jogando Queimada Era Queimada Vôlei, sei lá Que era uma parte da escola, eu, Tua, Nath E a gente não se gostava de outro Nossa, gente A gente odiava Gente, a gente era, tipo, inimigas na escola Inimigas mortal Sério Uns totoquinhos Super, acho que era o quê? Terceira, quarta série, né? É Nossa, a gente brigou feio Só não vai ter ela falar comigo Nossa, a gente era inimiga Então a gente se conheceu na terceira série Se odiando na escola Vamos se aproximar na sétima É Mas fala, por que a gente se odiava? Por causa do Vitor Lugo? É Nossa Caju, ele tá muito ansioso Zoado, zoado Crespo Nossa Senhora Dois E ela, gente Eu e ela, tipo assim A gente era as populares da escola, né? Aí, tipo assim As patricinhas É, as patricinhas E a gente era, tipo, rival na escola, entendeu? Lembra do... Do... Ônibus que tinha Do ônibus que era, tipo, um degrauzinho lá no canto do pátio Nossa Todo mundo subindo Era o maior aperto Nossa Coisa idiota Muito tempo Meu Deus Que saudade Nossa Pâncio Dois Quem é mais velha? Sou eu Por diferença de meses, né? É Três Um fato sobre nós Nós odiamos A gente lá de rosa, a gente se odiava É A gente brigava muito A gente brigava muito Ciumentas É Muitas ciumentas Aí a gente começou a falar por causa de uma outra pessoa Aí a gente, tipo Tinha ciúmes da outra pessoa também A outra pessoa Era uma velha Aí agora a gente é de boa É Mas não faz, assim Tipo, alguma coisa que aconteceu A gente tava junto Sei lá Alguma história O dia no Sesc Foi perfeito Aquele final No Sesc tá? Que era? Não No Sesc No Sesc Tem lábios que a gente for achar a peça inteira Ah, lembro, lembro Foi a Thaís, né? Foi a Linguinha Foi todo mundo Todo mundo Nossa, é mesmo Foi muito legal aquele dia Nossa, ia zoando uns nerds lá da frente Tacando um monte de coisa Nossa Aprovisou Ah, aquilo é da professora Quero ir embora Eu e a Linguinha A gente é terrível Ainda vou gravar vídeo com a Linguinha Pra vocês conhecerem ela Vocês vão se rachar Vamos mesmo Nossa, é demais Fato de número 4 Com que frequência se fala? Agora, bem pouco Mas antigamente a gente estudava A gente estudava na mesma sala No ano retrasado Aí ano passado Nós duas mudamos pra outra escola Ainda mesmo moraram à noite também Só que a gente não era na mesma sala Mas eles falavam isso todo dia Agora, como ela foi morar longe A gente não tem muito contato É, 5 Chocolate favorito Chocolate branco, acho O seu O meu? É É chocolate branco? É E o meu? O seu? É Diamante negro Não 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 Gente, calma Ela tem cara Ela tem cara de diamante Nunca comi diamante negro Short Não, é um chocolate branco Não, é laca O melhor que tem Nossa, é muito bom É o melhor 6 Vocês já brigaram? Nossa Demais Demais Quando a gente era pivete, né? Bem pivetona E depois também Quando a gente tava meio grandinha A gente já tinha umas discussõezinhas Mas era coisa idiota Sim, né? De ciúmes Ah, você não fica comigo Ah, não sei o que Essas briguinhas de amiga, né? 7 Se sua amiga estivesse sendo traída pelo namorado Você contaria a ela? Eu contaria Claro Uxi Ainda matava ele É, vocês costumam sair juntas? A gente já saiu já Eu saiu Mas agora que ela foi morar longe, né? Tudo mudou na nossa vida Em relação com a nossa amizade Tudo Outra cabeça É, é um hobby seu Com certeza o seu é eu ficar na internet O seu é gravar vídeo E o dela é você ficar com a filhada dela, com certeza E ir na praia Olhar pro céu Pensar na vida Sim, cara É, e última pergunta Seu sonho de consumo Ela é o Justin Bieber É Belieber, né? Que fala Belieber Ela é Belieber, gente Ah, eu lembro quando a gente era apaixonada Eu era apaixonada pelo Justin Bieber Nossa Eu tinha pôster, tinha CD Gente, nunca contei isso pra vocês Mas eu era apaixonada pelo Justin Bieber E ela é até hoje E ela vai no show do Justin Bieber Nesse ano De novo De novo A segunda show que ela vai Você O seu maior sonho Era a sua festa de 15 anos, não é? Mas você já avisou É, também Não sei Desculpa Ah, é a festa mesmo Não tem assim O sonho de consumo O sonho de consumo era a câmera também É, a câmera que você já conseguiu O iPhone também O iPhone Ah, essas coisas materiais, né? Porque eu sou uma pessoa que não tenho sentimentos Brincadeira Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Se inscreva no canal se você não é inscrito O link não gostei Espero que vocês tenham gostado dessa doida aqui Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus